Na aula de hoje, nós vamos aprender como pintar o fogo aqui da vela, tá bom? O primeiro passo a ser feito, eu vou passar o clareador e depois nós vamos usar o amarelo. Passa o clareador em toda a vela e em volta. Vocês podem pegar um pincel assim, olha, esse aqui ele está sem cortar, tá vendo? Esse aqui é o número 16 da tigre, a série 815. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo ouro. Coloquei o amarelo no pincel, passei ele no pratinho, olha, para a tinta espalhar bem no pincel. Agora, vou passar aqui ao redor e vou puxar, olha. Pronto. O próximo passo é a gente preencher... ...toda o fogo aqui, olha, com o amarelo limão. Feito isso, nós vamos trabalhar com o vermelho fogo ou o vermelho vivo, tá, olha. O que nós vamos fazer? Pegar aqui na lateral, olha, e ir puxando de um lado e do outro. E um pouquinho no meio também. Agora, nós vamos ir com o branco. Podem trabalhar com bastante tinta no pincel. E vamos trabalhando com o branco aqui, olha. Não precisa enlisar muito, pode deixar a tinta assim mesmo, tá? Sem ficar muito lisinho. Agora, nós vamos pegar a cor sépia. E vamos... Puxar aqui. Esta é uma, né, das maneiras de se pintar aí o fogo da vela. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.